Açougueiro é o Sobradinho Ah, é o Anderson, é o Sobradinho, hein? Cadastro do Rio de Janeiro, é o Atlântico Primeiro torneio do Negrão do Riacho Sobradinho é o Sobradinho Açougueiro é o Anderson, né? É o Anderson, ganha o primeiro, ele ganha o primeiro, né, Anderson? É a vez de Sobradinho jogar Quando você jogou, agora é o Sobradinho que joga, hein? É a vez de Sobradinho, hein? É o Sobradinho, hein? Jogada bonita É, defendeu É a vez do Anderson, Sobradinho Jogou bem, bastante fruto, defendeu Vai lá, Anderson Capricha Tudo bem, tranquilo Aí é só a defesa É, nossa, Anderson Vai ficar direto Sobradinho não, Sobradinho Sobradinho quer matar essa bola? Será? Mas vai defender Vai defender Sobradinho não é bobo Vamos ver o que o Anderson faz, né? É a vez de Sobradinho O Anderson defendeu Também vê o que o Sobradinho faz Defendeu também Foi na tabela No alto É uma semifinal Final antecipada Sobradinho e Anderson É, defesa Vamos jogar Joga muito A vez de Sobradinho jogar Antes de jogar O Anderson vai jogar Como é que ele faz? É jogo Jogo difícil Anderson e Sobradinho Passou Sobradinho Sobradinho é uma bola Pra minha boca Passou a bola Sobradinho Vamos ver aqui o que acontece O Anderson faz É, vai ser 2x0 2x0 E a final de teste de Padre Entre Anderson e Sobradinho É, que Sobradinho É, que Sobradinho, velho Sobradinho Capricho, Sobradinho Caramba Embora, hein, Sobradinho Eu quero que fique do o asdo Eu quero que fique do asdo Eu quero que fique do asdo É, que sobradinho Final de teste de不同 A final de teste de reclam direto O Taras Drinks do final de Barros Que esse cartão de rafundo Dois Ê, te enjo, velho O dança é perigoso 2x1 A partir da 2x1, o Anderson vai jogar, a partir do Anderson, né, 2x1 para o Anderson, né. Batou bonito o Anderson, bem jogado, batou bonito, batou bonito. Vamos ver a jogada dele. Abriu um pouco, vamos ver a jogada do Anderson, o que ele faz, ele vai tentar matar o... Capricha Anderson, capricha. Matar a ficha. Agora, 2x2, entre Ando e Sobradinho, Ando e Sobradinho, 2x2, hein. 2x2. 2x2 do jogo, hein. Ando e Sobradinho, agora vem de Sobradinho, tá aí. Ando jogou muito, mas assustou. Jogou bonito, mas assustou. Agora vem de Sobradinho, hein. É mesmo, né. E deixa o Sobradinho e mata, tio. Ficha, tio. Sobradinho direto. Sobradinho defender, vamos ver o que que o Anderson faz. E agora, Leandro? E agora, Leandro? E agora, Leandro? Agora que é o Gilson, né? Sobradinho, quer abrir? Eu não quero, quer abrir? Jogou uma Vardinho, tá na frente de corte, é o Sobradinho, hein. Ô Sobradinho! Capricha Anderson. Então alguém ganha foi bem ganhado, o jogo foi bem jogado, hein? Jogou muito, Anderson. Sobradinho também, é jogo de campeão. É jogo de campeão, quem sabe jogar. Vai ficar com a gente, vai ficar com a gente. Vai ficar com a gente, vai ficar com a gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aê, só pra brincar, a princípio não. Aê, só pra brincar, a princípio não pra mim. Olha aí, olha que bom. Abre, mano, é jogo de jogado, é jogo difícil. Nove minutos de partida. Sobradinho, Anderson, açougueiro chamado aqui do Riacho. É o Anderson. E o Sobradinho, o ensino Sobradinho. Torneio do Negão do Riacho 2, hein? Direto do Dara do Link de Nova Ibar. Essa partida vai ser das primeiras que vai partir amanhã. Hoje é Domingo dos Pais. Hoje é Domingo dos Pais. É. É, o Sobradinho passou, hein? 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 É, o Sobradinho passou.